O atleta Tiago Ferreira, premiado nacional e internacionalmente nas modalidades do BTT e nas maratonas XCM, será o embaixador da bicicleta em Viseu, especialmente na modalidade do BTT. É esse o caso do Tiago Ferreira, que é um dos nossos embaixadores da bicicleta em Viseu. Hoje simbolizamos aqui, certo que nós já, em termos práticos, este protocolo que assinámos já está neste momento a funcionar, mas publicamente é hoje que o assumimos aqui nesta sessão pública. Neste momento está a ser desenvolvido um programa de embaixadorias na bicicleta no Conselho com um duplo objetivo, promover a bicicleta em Viseu e a prática quotidiana dos munícipes, sobretudo dos mais jovens. Queria também saudar o nascimento de uma associação distrital em Viseu para a promoção da prática da competição em bicicleta. Acho que é uma boa notícia que tivemos e penso que isso também será importante para estimular a prática da modalidade. E, por outro lado, queremos também que os nossos atletas de sucesso levem o nome de Viseu nas suas competições internacionais. Com a promoção da bicicleta, Viseu irá assim receber, no âmbito do acolhimento da Volta a Portugal, a primeira edição da Volta de Futuro, que chamará a atenção de atletas emergentes e da nova geração de ciclistas. O Viseu ganhou outra edição neste domínio. A Volta a Portugal é, talvez, o momento mais alto da atribuição da modalidade na sua passagem. O Viseu está ligado há muitas décadas à Volta a Portugal. Este ano, como sabem, vamos ter o início da Volta a Portugal em Viseu, portanto, dentro do contrato que temos. Vai ser um momento, como sempre, de grande agitação e de grande movimento na cidade. A primeira edição da Volta ao Futuro vai também ser acolhida por nós, portanto, vamos ter a primeira edição da Volta ao Futuro. Uma nova prova para atletas nacionais e internacionais sub-33, portanto, garantimos também já que Viseu vai estar neste circuito. É uma nova prova que vai chamar muito a atenção dos atletas emergentes e também da nova geração de ciclistas. Ainda na sequência da promoção da bicicleta em Viseu, está a preparar-se também a organização de uma prova regional em bicicleta em cooperação com outros municípios do Dão, como Mangualde, Nelas e Penalva do Castelo, que tem por objetivo valorizar a cidade-região vinheteira como destino de eventos desportivos. Este ano queremos ir um bocadinho mais longe, portanto, mantendo o circuito urbano, mas fazendo o circuito do Dão em bicicleta, portanto, uma prova em dois dias que possa e que envolva, digamos assim, os municípios que são ligados ao Dão. Estamos ainda a articular isto com os vários municípios. Vamos seguramente fazer a prova. Com quatro, ou com três, ou com dois, ou só com Viseu, a prova vai-se fazer. Mas gostaríamos que este circuito do Dão em bicicleta fosse um circuito que envolvesse Viseu, Nelas, Penalva do Castelo e Mangualde, porque são três conselhos vizinhos de Viseu com tradição no Dão e, portanto, desafiámos estes municípios a juntarem-se a Viseu na organização conjunta do circuito do Dão em bicicleta.